Maria não acredita que Ernesto seja mesmo filho de Anastácia e resolveu se aconselhar com o professor Pancrácio. Temo pela vida da mulher que me ajudou. Esse plano me parece tão bem articulado, tão perfeito. O que o senhor me diz dessa situação, professor? Só me responda uma pergunta. Qual é o nome desse filho? Cândido. 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 Hoje, Eta Mundo Bom! Eta Mundo Bom!